Um dia quer ser rockstar e tocar no festival Panda Dive-me uma ideia, vamos fazer uma banda Quem gosta de cantar, de saltar e dançar E quem quer aprender, aprender a tocar Esta é a guitarra do Panda e a bateria do Crocas O saxofónio tu riscas, a pantalheta da Kikas Banda, Crocas, Riscas, Ricas, Chubas Vamos fazer uma banda, como a banda do Pranta Aprender a cantar e um dia ser rockstar Vamos fazer uma banda, como a banda do Pranta Aprender a cantar e um dia ser rockstar Gosta de cantar, de saltar e dançar E quem quer aprender, põe as mãos no ar Este é o som do xilofone e agora uma tuba E para terminar, o piano do Chubas Banda, Crocas, Riscas, Ricas e Chubas Vamos lá, banda Uau, este som está em alta, banda Vamos fazer uma banda, como a banda do Pranta Aprender a cantar e um dia ser rockstar Vamos fazer uma banda, vamos fazer uma banda Vamos fazer uma banda, como a banda do Pranta Aprender a cantar e um dia ser rockstar 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 Muito Rockstar 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 Obrigada.